Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho apresenta o programa do discipulado de Jesus. Somente os pobres em espírito, pequeninos, fracos, poderão trilhar os caminhos do Senhor. As bem-aventuranças são o itinerário dos que seguem Jesus de Nazaré. Livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o Sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi, então, o número dos que tinham sido marcados. Eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos, e dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo Amém! O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém! E um dos anciãos falou comigo e perguntou Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Palavra do Senhor Salmo 23 É assim a geração dos que procuram o Senhor Ao Senhor O Senhor pertence a terra e o que ela encerra, O mundo inteiro com os seres que o povoam, Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, Que não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Primeira carta de São João Caríssimos Vê de que grande presente de amor o Pai nos deu, De sermos chamados filhos de Deus, E nós os somos. Se o mundo não nos conhece, É porque não conheceu o Pai. Caríssimos Desde já somos filhos de Deus, Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, Seremos semelhantes a Ele, Porque o veremos tal como Ele é. Tudo o que espera nele, Purifica-se a si mesmo, Como também Ele é puro. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, Vendo Jesus as multidões, Subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, E Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, Porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, Porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos Por causa da justiça, Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, Quando vos injuriarem e perseguirem, E mentindo, Disserem todo tipo de mal contra vós, Por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, Porque será grande a vossa recompensa nos céus. As bem-aventuranças são fórmulas relativamente frequentes na tradição bíblica e judaica. Aparecem, quer nos anúncios proféticos de alegria futura, Quer nas ações de graças pela alegria presente, Quer nas exortações a uma vida sábia, Refletida e prudente. Contudo, elas definem sempre uma alegria oferecida por Deus. As bem-aventuranças evangélicas Devem ser entendidas no contexto da pregação sobre o reino. Jesus proclama bem-aventurados Aqueles que estão numa situação de debilidade, De pobreza, Porque Deus está a ponto de instaurar o reino, E a situação destes pobres vai mudar radicalmente. Além disso, São bem-aventurados, Porque na sua fragilidade, Debilidade e dependência, Estão de espírito aberto E coração disponível Para acolher a proposta de salvação E libertação Que Deus lhes oferece em Jesus. A proposta do reino. As quatro primeiras bem-aventuranças Referidas por Mateus Estão relacionadas entre si. Dirigem-se aos pobres. A segunda, terceira e quarta bem-aventuranças São apenas desenvolvimentos da primeira Que proclama Bem-aventurados os pobres em espírito. Saúdam a felicidade daqueles que se entregam Confiadamente nas mãos de Deus E procuram fazer sempre a sua vontade. Daqueles que de forma consciente Deixam de colocar a sua confiança E a sua esperança nos bens No poder No êxito Nos homens Para esperar e confiar em Deus Daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo Que aceitam despojar-se de si próprios E estar disponíveis para Deus E para os outros Os pobres em espírito São aqueles que aceitam renunciar Livremente Aos bens Ao próprio orgulho E autossuficiência Para se colocarem Incondicionalmente Nas mãos de Deus Para servirem os irmãos E partilharem tudo com eles Os mansos Não são os fracos Os que suportam passivamente as injustiças Os que se conformam com as violências Orquestradas Pelos poderosos Mas são aqueles que recusam a violência Que são tolerantes e pacíficos Embora sejam Muitas vezes Vítimas dos abusos E prepotências dos injustos A sua atitude pacífica e tolerante Tornalusá membros de pleno direito do reino Os que choram São aqueles que vivem na aflição Na dor No sofrimento Provocados pela injustiça Pela miséria Pelo egoísmo A chegada do reino Vai fazer com que a sua triste situação Se mude em consolação e alegria A quarta bem-aventurança A quarta bem-aventurança Proclama felizes Os que têm fome e sede de justiça Provavelmente a justiça deve entender-se aqui Em sentido bíblico Isto é No sentido da fidelidade total Aos compromissos assumidos para com Deus E para com os irmãos Jesus dá-lhes a esperança De verem essa sede de fidelidade saciada No reino que vai chegar O segundo grupo de bem-aventuranças Está mais orientado para definir O comportamento cristão Enquanto que no primeiro grupo Se constatam situações Neste segundo grupo Propõem-se atitudes Que os discípulos devem assumir Os misericordiosos São aqueles que têm um coração capaz De compadecer-se De amar sem limites Que se deixam tocar pelos sofrimentos E alegrias dos outros homens e mulheres Que são capazes De ir ao encontro dos irmãos E estender-lhes a mão Mesmo quando eles falharam Os puros de coração São aqueles que têm um coração honesto E leal Que não pactua com a duplicidade E o engano Os que constroem a paz São aqueles que se recusam a aceitar Que a violência E a lei do mais forte Rejam as relações humanas E são aqueles que procuram ser Às vezes com o risco da própria vida Instrumentos de reconciliação entre os homens Os que são perseguidos por causa da justiça São aqueles que lutam pela instauração do reino E são desautorizados Humilhados Agredidos Marginalizados Por parte daqueles que praticam a injustiça Que fomentam a opressão Que constroem a morte Jesus garante-lhes O mal não vos poderá vencer E no final do caminho Espera-vos o triunfo A vida plena Na última bem-aventurança O evangelista dirige-se Em jeito de exortação Aos membros da sua comunidade Que têm a experiência De ser perseguidos Por causa de Jesus E convida-os A resistir ao sofrimento E à adversidade Esta última exortação É, na prática Uma aplicação concreta Da oitava bem-aventurança No seu conjunto As bem-aventuranças Deixam uma mensagem De esperança E de alento Para os pobres E débeis Anunciam Que Deus os ama E que está Do lado deles Confirmam Que a libertação Está a chegar E que a situação Vai mudar Aseguram Que eles vivem Já na dinâmica Desse reino Onde vão encontrar A felicidade E a vida plena Oremos Nosso Pai dos céus Bendito sejas tu Que abres ao teu povo A terra prometida E o reino dos céus Tu que os sacias Com a tua justiça Tu que nos chamas Teus filhos E descobre-nos O teu rosto Que estejamos Entre os pobres Os mansos Os aflitos Os misericordiosos Os famintos Da tua justiça Os corações puros E as testemunhas Do teu reino Jesus Maria e José Sagrada família De Nazaré Rogai por nós Ajude-nos A evangelizar Se inscrevam Em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha Em nossos vídeos E compartilhem A palavra de Deus Tchau